O que é a TV FPA? www.abramo.org.br E estamos hoje começando mais uma entrevista Temos a grande satisfação de ser conosco aqui na Fundação Percebo Abramo O deputado José Genuíno Que é um personagem importante da história recente brasileira Ele esteve presente nos principais acontecimentos desse país Ele foi líder estudantil na década de 60 Conviveu com as agruras do regime militar Se expôs e batalhou pelo fim do regime militar O que impôs inclusive uma participação efetiva Num acontecimento muito conhecido a respeito da guerrilha do Araguaia E rendeu também uma experiência difícil Que foi a prisão, um período importante de sua vida Participou da retomada democrática Construiu o Partido dos Trabalhadores Na transição da década de 70 para a década de 80 Elegeu-se deputado estadual em 1982 Em 86 elegeu-se deputado federal Portanto fez parte da constituição que temos hoje Seguiu em mandatos como deputado federal Foi inclusive em 2002 Candidato do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado de São Paulo Sendo a primeira experiência do PT até o presente momento Em participar do segundo turno do processo eleitoral Atualmente o deputado José Genuíno está licenciado Para tratar de mais um desafio na sua vida Que é um problema de saúde E abriu um espaço na sua agenda Para conversar conosco a respeito da sua vida E da experiência com o Brasil Muito obrigado Genuíno por sua presença Está bem, saúde? É um prazer muito grande, é uma emoção Em primeiro lugar eu tive uma dissecção da horta Um problema grave que eu estou me recuperando Processualmente E a emoção é forte porque minha vida Se mistura com a vida e com a história do PT Há duas maneiras de ver a história Uma coisa é você ler Outra coisa é você vivê-la Consertá-la Meter a cara, correr todos os riscos E fazer todas as escolhas E essa é a minha relação São 45 anos de militância política 68, UNI, 5 anos de prisão E ao sair da prisão Nós da esquerda vivemos uma experiência muito alta O Brasil foi a construção da luta pela democracia E eu vivi essa experiência E o PT foi uma síntese dela Porque de um lado você tinha a experiência democrática Política E de outro lado você tinha o movimento social organizado As greves do ABC Movimento da Ecaristia Recursão da UNI E a gente entrou naquele processo De cabeça E aumentar naquele processo de cabeça Eu acho que foi fundamental a experiência do PT Está sendo fundamental Porque o PT, de certa maneira A esquerda colocou uma alternativa A esquerda vinha de uma derrota A esquerda foi derrotada Mas não baixou a cabeça E ao construir o PT Nós rompemos com aquele dilema histórico da esquerda no Brasil Ou ela é liquidada Ou ela é cooptada Nem fomos cooptados Nem fomos liquidados E construímos um partido Que se afirmou como uma nova alternativa democrática e popular Para disputar o poder no Brasil E nessa grande experiência que foi o PT Está sendo o PT Nós construímos momentos históricos E para mim um dos mais importantes foi O da Assembleia Nacional Constituinte Por quê? Porque o PT se viabilizou E é essa força que governa o Brasil hoje Devido a três fatores importantes Primeiro A soberania popular Como razão fundante da política Aquilo que Napoleão dizia Que a modernidade democrática É o fim da tragédia grega Porque substitui As sacralidades e os oráculos Pela associação dos cidadãos e cidadã Que constrói a ousadia E o PT Essa grande ousadia Se viabilizou E nós compreendemos Que nem podíamos ficar isolados E a derrota da Luta Amada Foi um grande isolamento Nem podíamos ser cooptados Pelo projeto Neoconservador Liberal Que se viabilizou Via colégio eleitoral Via o governo da nova república Para mim essa experiência no PT É fundamental E a história do PT Se mistura com a minha vida É uma história Em que eu sempre fiz Uma opção na vida Quando eu faço uma escolha Eu vou nela 100% Eu não fico pela metade Eu era do movimento estudantil Eu fui para a Luta Amada Porque era o caminho mais adequado Para ser a boa ditadura Quando eu estava na universidade Eu não me formei Porque eu resolvi Ser presidente do Centro Acadêmico Depois eu desci aí Depois da diretoria da Uni O PT se colocou Como um projeto Para disputar E se viabilizar Como alternativa de poder Eu fui candidato a governador Com essa missão Fui presidente do PT Com esta missão E eu diria para você Que a minha geração Que passou por esse processo De maneira vitoriosa Porque o Brasil mudou O PT ao longo dos 33 anos Mudou E nós temos um grande desafio Que é mudar O Brasil mudado Como se diz Mudar o mundo mudado E eu acho que esse desafio Está colocado no debate Muito bem Muito bem Nessa perspectiva Que você chama atenção Participar ativamente Das transformações do Brasil Colhendo derrotas Mas também vitórias Esse processo Que o PT saiu agora Está saindo E resultou Uma grande eleição interna Um país que Infelizmente Não tem tradição democrática Momentos de democracia São sempre momentos Nós não temos uma Algo longitudinal De grande Evidência histórica Essa contribuição Que o PT está dando Para o Brasil Escolher internamente Os seus líderes De revisar Os seus últimos 30 anos De certa maneira O processo O PED É um processo De debate interno Claro Isso é uma demonstração Que você identifica Como produto Em que a participação Dos militantes Da sua liderança Estão renovadas Com esse tipo de consulta Que o PT faz Eu acho que é uma demonstração De vitalidade do PT O PT mudou o Brasil E o Brasil mudou o PT É uma relação dialética Essa é que é a dinâmica Do PT Quando a gente fazia Os debates teóricos Da fundação do PT A gente entrava Nesse dilema Nós temos Que construir Uma experiência Concreta E uma vez O Lula Diz para mim Qual é O PT estratégico Não me interessa Tem que ter um partido E a esquerda Foi aprendendo É tanto Que todas As correntes de esquerda Que vieram Que saíram Da experiência Da luta armada Da resistência Aprenderam com o PT Então o PT É uma grande Experiência Que ensina Claro Uma experiência Como toda experiência Política e humana Que é Não tem coisas Perfeitas Tem puras Os perfeitos E puros São os mais Hipócritas E fariseus Na história Da humanidade Nós temos Que construir A política Como escolha Humana E o PT Foi ousado E o PED É uma experiência Vitoriosa Em primeiro lugar Porque essa Constituição Que o PT Foi fundamental Na sua laboratão Tem 25 anos É o período Mais longo De duração De uma Constituição Segundo É o período Mais longo De democracia Contínua no Brasil Terceiro Foi graças Ao movimento Que o PT Foi protagonista Isso tem a ter com o PED Que a democracia Ela tem que Além das normas E das regras O João Como diz muito bem Bobel Ela tem que construir Direitos afirmativos E cidadania Por isso que o PT Quando nasceu Dizia Nós temos As nossas regras Depois nós dizíamos É um pé No institucional E um pé No social E agora nós dissemos Tem que haver Eleição direta Porque essa eleição direta É uma maneira De o exercício Da cidadania Do petista Um partido De militantes Ele não pode ser Nem um militante Tradicional Do marxismo Nem um militante Eleitoreiro Eleitoral Da marca Ele tem que ser Um agente político Um sujeito político Que disputa ideias Que disputa projetos Eu acho que Foi uma grande vitória E o desafio nosso Do PT Como eu disse É discutir O Brasil mudado Mudar o Brasil mudado Sem nós Sem esse projeto Que é vitorioso Que mudou o Brasil Nós não estávamos Fazendo a discussão Do PT Desde ter editou A agenda do Brasil Quando o PT Chegou o poder Você discute A privatização Juro Superar Globalização Agora você discute Cotas Discute quilombolas Discute 40 horas Discute direitos Mulheres Discute acesso A comunicação Discute O movimento Da união civil Discute o direito Das mulheres Discute O protagonismo Das relações Internacionais Discute Construção De políticas Públicas Universais Discute Essa Grande Unidade Dialética Que é O PT E o Brasil O PT E o Brasil É uma mistura É uma química Que deu certo Primeiro Que tem um líder Que expressou Essa química Que é o Comprego Lula Segundo Porque nós Militantes De esquerda E eu entrei No PT Com uma visão Muito Certária E eu aprendi Dentro do PT Então Essa experiência Nossa Experiência Vitoriosa Doce Ante governo Grande legado E com esse Grande legado Nós temos Autoridade Política Para discutir O futuro Para discutir As novas exigências Para discutir Principalmente Esse é um negócio É uma questão Que me angustia Discutir Questões Estratégicas A gente Não pode Ficar Em princípios Genéricos E em taxismo Temos que discutir Um caminho Estratégico Para que nós Possamos Protagonizar No Brasil Esse modelo E se a gente Olhar o mundo E se olhar A América do Sul Nós também Temos uma situação Dificuosa Otimista E eu acho Que o PED Se insere Nesse grande desafio Que o PT Tem que ter feito De acordo Os sinais De vitalidade Viva a cidade Do PT Parecem ser Inegáveis Nós tivemos O primeiro semestre De 2013 Que foi um semestre Muito positivo De discussão Uma variação Do que foram Os últimos 10 anos E aí você já nos trouxe A ideia do legado E a capacidade Que o PT tem De olhar o futuro E apresentar Para a sociedade Uma perspectiva Mais concreta E que vá Ao encontro Dos desafios Da sociedade brasileira E tivemos aqui O PED Um sucesso Do ponto de vista Termos seis candidatos A presidente Em termos nacionais Um grande número De candidatos Aos diretórios Estaduais E municipais O PT também Se renova Na formação Dos seus líderes Da sua liderança Teremos no final Agora do mês De novembro O fórum Da Fundação Preservo Abramo Junto com o PT Discutindo os temas As questões De futuro Quais são os temas Que protagonizam O futuro brasileiro E ainda Na primeira quinzena De dezembro Teremos o congresso Do PT Portanto É um partido Que busca A renovação E dar sinais De sua vivacidade Nesse sentido Quais seriam Os desafios Do PT Olhando pra frente Dos próximos anos Olha Márcio A história É como se a gente Tivesse num carro Você tem o retrovisor E o parabrisa A gente tem que Sempre estar com o parabrisa Mas o retrovisor Não pode ser esquecido O PT Teve grandes momentos Na sua história O quinto congresso Do PT Foi fundamental Para definir Um projeto estratégico Democrático Popular Em 1882 Depois da No meio da experiência Da Constituição A experiência Nossa Em 2002 Com a Vitória Do presidente Lula E eu acho Que depois de 12 anos Com esse legado De construção De uma revolução Silenciosa Pela cidadania De afirmação Da autoestima Do povo Da universalização De política De visão social De protagonismo De uma política Externa Independente Soberana Plural E diante Dessa construção De uma nova visão Do Estado Indutor Articulador Planejador Eu acho Que a A história Do Brasil Coloca novos dilemas Para nós Que é exatamente Além de dar continuidade A aprofundar Essas políticas Públicas Primeiro de universalização E qualificação Com essa visão De universalizar Porque eu ligo isso Com o debate Da Constituição Qual foi o grande Resultado da Constituição Da nossa visão Democrática A democracia Ela tem regras Mas ela é Uma construção De direitos E nós temos Que governar Construindo direitos E universalizando direitos Direito A segurança democrática Segurança democrática Direito A uma saúde pública Eficiente A uma educação De qualidade Direito A um transporte Eu acho Que tem um problema grave Para a gente A gente enfrentar Que é a situação Das regiões Metropolitanas A discussão De um modelo Econômico Que está avançando No sentido De Produzir Alternativas A crise Do modelo Leoliberal Com inclusão Com oportunidades Com direitos A discussão E eu acho Que é o grande Desafio nosso A democracia No Brasil É uma obra É uma construção Inacabada E nós temos Que colocar Como estratégico Uma reforma Política Que democratize A democracia Com base No princípio Da soberania Popular Que é fundamental O poder Emana do povo Só pode ser exercido Por ele Diretamente Ou pelos seus Representantes Segundo A relação Do eleitor Com o eleito Que é fundamental Seja uma relação Mais direta Mais transparente Terceiro O financiamento Da política Nós temos Que discutir O financiamento Público Da política A valorização Dos partidos Com a Fidelidade partidária E uma reforma Institucional Sobre a relação Dos poderes Eu nunca esqueço Uma frase Aqui do Doutor Ulisses Guimarães Que por sinal Foi excluída A constituição Constituição Coragem Ele diz Que a governabilidade Entre os poderes Deputivos E o poder Legislativo Portanto Que são os poderes Que nascem Da soberania Popular São esses poderes Que governam As escolhas As opções Eu acho Uma reforma Porque é para isso Uma regulamentação Do capítulo Da comunicação Social Que foi O grande impasse A grande guerra Da constituinte Você tem uma ideia Na constituinte Reforma agrária Pauleira pura Guerra Mas ficou A função Social Da propriedade O poder judiciário Não mudou nada Vem depois Do conselho Nacional De justiça Forças armadas Mudou muito pouco Mas A força armada Só pode intervir Com a autorização Comunicação Nada Em relação A produção regional Em relação A propriedade cruzada Em relação A olivopólio A monofólio Que foi um impasse E esse impasse É importante Colocar aqui A BEM derrotou A relação Da filha Tava E nós dissemos O de vocês Também não vai passar São questões Que estão Nesse processo Democrático E eu acho Que a democracia É o grande caminho Para que a gente Possa fazer As transformações Econômicas E sociais Que o Brasil Está vivendo Nesse momento Portanto A democracia É um meio E um fim E a democracia Com um meio E um fim É uma obra Que no meu modo De entender Tem que ser Um caráter De uma grande Reforma política Não é só Uma reforma eleitoral Uma reforma política Uma reforma Da relação Dos poderes E aumento Da participação popular Veja bem Na constituinte 30 mil pessoas Apresentadas Emendas populares Daqui Hoje É um centro Do eleitorado Que é muito difícil Então nós temos Que facilitar A participação popular Através do plebiscito Da consulta E através Popular De consulta popular Plebiscito E referendo Que eu acho Que é muito importante Então para mim São grandes desafios Que o PT Tem pela frente Continuar Sempre mudando O Brasil mudado Porque nós Temos que ter Esse lema Mudar O Brasil mudado Sem nós Sem o PT O Brasil não Tinha se transformado E nós temos Que transformar O Brasil Transformado É o futuro Está em jogo Muito bem Força Viva Nos dá informações E é uma análise Bastante consistente Com o Brasil Que temos hoje Nós estamos Encerrando O nosso primeiro bloco Um bloco Que introduziu Muito bem Por sinal Essa visão positiva Uma visão Realista E do Brasil E queria agradecer A você Internauta Que nos acompanha Muito obrigado Pela presença Pela credibilidade Que nos dá E ao mesmo tempo Também estimulá-lo A redigir Fazer uma questão Consideração De vosso próprio interesse E nos enviar O endereço é tv Arroba FBAbramo .org .br Nós já de imediato Vamos entrar No nosso segundo bloco O Genuíno Tem já trazido Alguns elementos A respeito De um balanço Dos últimos 25 anos Dos quais O Brasil Seguiu O trilho Da nova Constituição Federal A Constituição Que marcou Certamente O Brasil Desse período Recente Sobretudo Na questão Social Dos direitos De uma maneira Bastante ampla E aqui Eu estava Ouvindo falar Sobre A construção Da Constituição Em 87 E até a sua aprovação Em 88 Lembrava um pouco Da perspectiva Que Rui Barbosa Estabeleceu Na primeira Constituição Republicana Que tivemos Lá em 1890 Era uma Constituição Era uma Constituição Mineira Em 1896 Em 1896 Um acordo Que praticamente Trancou A possibilidade De uma renovação De uma mudança Na sociedade brasileira Digo isso porque Até que ponto Aquilo que eu acho Que é uma marca Do Brasil Que é o poder Do antirreformismo Dificuldade De fazer reformas E não há dúvida Que a Constituição Em 1898 Abriu Mudanças Significativas Mas as reformas Que foram consideradas Inclusive Você deve lembrar Daquele documento Redigido ainda Sobre o auspício Do antigo MDB Nos anos 70 Na metade dos anos 70 Documento Esperança e Mudança Que colocava Uma série de reformas Reformas do Estado Reforma política E nós continuamos Com esse quesito Fundamental Sem mudar A política no Brasil Nós continuamos A ter dificuldade De avançar Como te parece A força do Antirreformismo No Brasil É muito forte E para enfrentar O antirreformismo Nós temos que adotar O caminho Que o PT aprendeu Nas ruas Não foi na academia Nem apenas lendo Se bem que a academia E lê é muito importante Foi nas ruas É o caminho Processual E o caminho processual Mas coloca um dilema Para a esquerda Na história do Brasil Para lutar Por reformas Ou a esquerda Foi isolada E liquidada E aí tem a experiência De 35 Tem a experiência Dos anos 70 Da luta armada Tem a experiência De camudos Tem a experiência De contra-estado Tem a experiência Das ligas camponesas Tem a experiência Da guerrilha Do Araguaia 362 E aí o que se coloca A esquerda também Não pode ser cooptada E virar cereja No bolo da elite O PT foi Está sendo Uma grande experiência De construir um caminho Reformista Um reformismo radical Eu vou usar essa palavra Reformismo radical Em que nós possamos Através da Luta social E da luta institucional Construir o caminho Das reformas E eu acho que a Constituição Foi uma experiência rica Primeiro que a gente teve A campanha das diretas Apesar da derrota Depois nós tivemos O movimento de anistia Foi uma anistia Pactuada e negociada Depois nós tivemos O grande movimento O colégio eleitoral E foi correto O PT não ia Ao colégio eleitoral Porque o PT Era uma espécie De ala esquerda Da transição E nós não fomos Ao colégio eleitoral O que possibilitou Depois de três Grandes frustrações Do Brasil O Brasil teve Três grandes frustrações Derrota das diretas Morte do Tancredo Fracasso do planquista Cruzado Três grandes frustrações Em menos De dez anos Para um país É muito E o PT Foi o catalisador De uma esperança Por isso Que eu me emocionei Muito Quando no Palácio do Planalto E eu me arrepio Até hoje Eu vi aquela frase A esperança Venceu o mundo E eu me lembrei De 72 Quando eu estava Incomunicado No setor militar urbano E eu olhava Para o Palácio do Planalto E o Palácio do Planalto Para quem estava preso No setor militar urbano Era o bunker Do que representava A tortura A censura Da violência E quando eu subi Aquela rampa Eu disse O que está acontecendo Isso parece Um pesadelo De sonho Agora Isso é uma construção Memória de entender Muito interessante Por quê? Porque o PT Equilibrou Bem O reformismo radical Com a luta social E com a luta institucional Veja a experiência Da constituinte No dia que a constituição No dia que a constituinte Se instalou Eu pedi a palavra Na marra E questionei A presidência Da constituinte Pelo presidente Supremo E o Lula Como líder Da bancada Entrega Esse projeto De constituição Do PT Esse projeto De constituição Do PT Era uma marcação Da posição Está aqui Nós temos um projeto Para o país Com 16 deputados No meio De 497 Audácia Audácia O PT Sempre foi audacioso Depois nós fizemos Esse regimento interno Cujo relator Foi o então Presidente Fernando Henrique Cardoso E nós colocamos Aqui Que com 30 mil assinaturas O povo podia Fazer isso Que era As emendas populares Além de fazê-las O povo tinha direito A palavra Aqui tinha índio Homossexual Mulheres Sem terra O DR Banqueiro Por quê? Porque naquele momento O Brasil vivia uma crise O poder executivo Estava em frangalhos Com o fracasso Do Cruzado E o poder judiciário Vinha da legitimação Do período da ditadura Qual era o poder Que era o catalisador Congresso Nacional E aí o Ulisses Guimarães Teve a sabedoria De abrir aquilo Para o povo Aí a identidade do Brasil Apareceu ali Do jeito que tinha que aparecer Tinha dia que se jogava Chinela no plenário Tinha dia que se entrava De sandália havaiana No tapete verde Tinha dia que os banquinhos Entravam de gravata Tinha dia que se quebrava O microfone Tinha dia que se fazia Obstrução na marra Um dia eu abria a bala De um deputado Tinha um revólver dentro Era o 5º ano do Sarney Era a história de que É dano que se recebe Eu tomo lá da cá O sentrão O sentrão Mas foi o primado da política Que governou aquilo Nesse sentido O PT foi fundamental A bancada do PT O Lula Teve uma sensibilidade Muito grande Porque nós entramos lá Achando que íamos ser massacrados E fomos construindo vitórias Vitórias Nos direitos individuais Coabias data Fim da assessora Vitória Era 48 horas semanais Ganhamos 44 A gente queria 40 Estabilidade do emprego Ganhamos Demissão motivada Turma de 6 horas Para atividade de risco Aí nós fomos Vamos avançando Dentro dessa visão De um reformismo radical E processual Chegamos A construir políticas públicas Na área da saúde Da educação O SUS O SUS nasceu da constituinte Código de defesa do consumidor Nasceu da constituinte A lei da organização Da assistência social Da constituinte A regulamentação da terra dos índios Constituinte Que agora Querem tirar do poder executivo É um erro E a constituinte promoveu O maior programa de renda Minha da história do Brasil Transformou o fundo rural Num programa de aposentadoria Com salário mínimo Por isso que a direita disse Isso aqui é ingovernável Porque a governabilidade Para a direita Era manter o status quo E esse era um documento político Que rompia com o status quo No meu modo de entender Não pela via Violenta nem da ruptura Mas pela via Do que eu chamo De um reformismo radical E o PT compreendeu É tanto que o PT assinou a carta E fez uma declaração Que os pontos que o PT declarou Estão atuais até hoje A gente fez aqui a declaração Primeiro Nós não avançamos o suficiente Uma política de segurança pública Até hoje A polícia não é unificada E não tem uma visão De uso da força e mistura Força com violência Está na carta Do PT Segundo O Conselho Nacional de Justiça Perdemos Cujo relator O Plínio Arruda Sampaio Depois Regulamento Em que governo? Governo Lula Em 2003 Ele foi eleito em 2002 E em 2003 Criamos o Conselho Nacional de Justiça Terceiro O papel das Forças Armadas Perdemos lá o Ministério da Defesa Quem foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso Mas não governou Lula fortaleceu o Ministério da Defesa Nós Fizemos Tivemos Vitórias importantes No conceito de empresa nacional Depois veio a reforma neoliberal Que mudou o conceito de empresa nacional Que na área da defesa É uma tragédia Você vai colocar A inteligência e a defesa do país Numa empresa que é nacional Mas não é Por que que vieram as reformas neoliberais Do Fernando Henrique Cardoso Por causa dos avanços Da Assembleia Nacional Constituinte Que foi tudo pactuado E o que me chamou muita atenção Tudo era disputa e negociação Disputa e negociação Nada Passava sem esse dilema Que é o grande dilema da política Disputar e negociar Combater e sentar na mesa Agora O PT tinha um princípio E eu acho que a gente aprendeu isso Na prática com o movimento sindical Que é o seguinte A gente senta na mesa com todo mundo Mas a gente sabe qual é o lado da mesa E a cadeira de 60 Não se mistura os papéis E eu acho que foi muito importante Esta experiência que nós construímos Além das liberdades públicas, civis e políticas Nós construímos uma concepção Pela primeira vez De direitos sociais como cláusula pétrea O artigo 7 da Constituição O capítulo que construiu Construiu o que eu chamo de democracia de direitos A democracia não é apenas uma norma Ela produz prerrogativas e direitos Para cidadãos e cidadãs Por isso que o grande desafio nosso Dessa esperança que venceu o medo É continuar esse reformismo radical Com novas questões estratégicas Que foram balizadas Por essa Assembleia Nacional Constituinte E o PT teve a sabedoria De fazer esse enfrentamento É tanto que qual foi o resultado disso 88 Maior vitória eleitoral do PT Nas eleições municipais São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre 89 Lula no segundo turno E aí nós começamos a trajetória Para ter um projeto nacional Que comanda o país E o PT nunca perdeu a moção de projeto nacional O que define é projeto nacional Por exemplo, qual é a nossa prioridade agora? É eleger o projeto nacional com a companheira Dilma E ter uma bancada forte no Congresso Nacional Prioridade nacional Porque nós não podemos cair no federalismo Nem dos pequenos interesses Nem das pequenas políticas Nós temos que ter ideias nacionais e projeto nacional Foi isso que orientou esses 33 anos do PT E da Constituinte Foi fundamental a gente implementar essas marcas Esse é um depoimento do deputado Deputado da Genuíno Comentando sua experiência e a visão do Brasil A partir da Constituição Federal de 1988 Nós com isso estamos enterrando o nosso segundo bloco Um bloco que tratou do tema da Constituição Federal Seus 25 anos de efetividade no Brasil E quero mais uma vez agradecer Você internauta que nos acompanha E ao mesmo tempo estimulá-lo a nos acompanhar Através também de questões e considerações Já recebemos várias Temos hoje um público especial E de grande dimensão que nos acompanha Também não poderia ser diferente Com a presença de João Alentino Hino Uma personalidade viva e presente Nos momentos cruciais do Brasil Praticamente da década de 60 para cá E eu queria abrir então o nosso terceiro bloco A partir inclusive de uma conspiração Que você nos trouxe A respeito dessa trajetória do Brasil Da virada dos anos 70 e 80 Foi de certa maneira uma trajetória de ascensão De incorporação do povo Nas decisões nacionais Foi um ambiente de restabelecimento Das instituições democráticas Basta dizer que não apenas o PT Ganhou diversas prefeituras Na eleição de 88 Teve uma presença inegável Na Constituição de 87 e 88 Uma presença no segundo turno Das eleições da Presidente da República Ao mesmo tempo também O movimento sindical se fortaleceu Nós chegamos ao final da década de 80 Está com mais de 4 mil greves sendo realizadas Fundação da CUT Fundação da CUT A Organização dos Trabalhadores A Central Única dos Trabalhadores 83 Então foi um momento de crescimento Tínhamos praticamente um terço Dos trabalhadores do Brasil sindicalizados Então o que apontava para a última década Do século XX Era uma perspectiva de aceleração social E de transformação Mas na verdade o que nós tivemos Foi uma espécie de contra-revolução Contra o movimento social Um grande atalho Um atalho que implicou Inclusive a presença de políticas Contra os trabalhadores Uma política que levou A um desemprego dramático Nos anos 90 Uma política opção De destruição do Estado Da capacidade de fazer políticas nacionais Então Não sei se você concorda Eu gostaria de ouvir o respeito Aquilo que a Constituição Federal de 2018 projetava De certa maneira foi interrompido Foi contingenciado Foi E somente a década de 2000 A partir da vitória do presidente Lula E a continuidade com a presidenta Dilma Que nós de fato conseguimos efetuar Efetivar a Constituição Federal Isso lhe parece adequado? Eu concordo inteiramente contigo E vou te colocar alguns dados aqui Que fortalecem essa tua opinião Em primeiro lugar o seguinte O movimento social e político Porque nós trabalhamos com duas pernas Você tinha um grande movimento político E você tinha um grande movimento social Esse movimento político e social Ele entrou na linha da De apresentar uma grande alternativa em 89 Uma grande ousadia Fomos derrotados Nós entramos numa linha de resistência Agora a linha de resistência Que nós vivemos com as greves A linha de resistência com as ocupações A linha de resistência Que depois se expressou No grande movimento do impeachment A linha de resistência Que o PT sempre aumentou suas bancadas Era 5 Passou para 16 Depois passou para 36 E depois passou para 69 E foi aumentando As campanhas que nós realizamos Aí veja bem O PT participou de todas as eleições municipais Das eleições que a gente sabia que não ganhava Mas qual era o determinante? Para a gente não perder o rumo Manter o debate do projeto nacional E para isso nós tínhamos uma vantagem Primeiro uma liderança nacional Que não se cansava de fazer campanha pelo Brasil inteiro Inclusive as caravanas da cidadania Segunda grande vantagem Os congressos e os encontros do PT Eram extremamente politizados Em torno dos rumos estratégicos para o país Terceiro A resistência ao modelo neoliberal Do governo Coro e depois do governo Fernando Henrique Cardoso Não foi apenas uma resistência parlamentar É bom lembrar que nós realizamos A passeata dos 100 mil No auge Das privatizações E nós resistimos às privatizações No meu modo de entender Com essa visão política E com essa visão social E construímos o projeto de ganhar eleição E aí tem uma discussão fundamental no PT Que nós percebemos Com base na experiência concreta Que era preciso preparar uma política de aliança Correta Que se expressou no Zé de Alencar como vice Era preciso preparar um programa de governo Que o PT dialogou Com os setores que não tinham chance Terceiro A gente precisava fazer aliança nos estados Um grande colégio eleitoral Para ajudar a campanha do Lula Por isso que eu fui candidato em São Paulo Jacques Wagner Bahia Belé no Rio de Janeiro E o Mário em Minas Gerais Belo Horizonte Taço Gêmeo em Porto Alegre Que já vinha da experiência do Olívio Duta Porque nós tivemos em 98 Uma campanha para marcar a posição Elegemos só três governadores E o Lula perdeu no primeiro turno Então nós nunca perdemos a ideia do projeto nacional E a gente não se isolou Porque nós tínhamos base social Essa ideia Das duas pernas Eu acho fundamental É uma perna no social E uma perna no institucional E o outro fator fundamental A militância do PT A militância do PT Com energia Com coração Com ventes Para que essa caminhada Chegasse na vitória Em 2002 E o que aconteceu Nós desinterditamos o país A constituinte Desinterditou o país O que que se discutia Antes da constituinte A crise econômica Vinda do petróleo Em 73 75 79 A gente discutia Antes da constituinte Qual era Se tinha eleição Se não tinha Eleição direta O que que nós fizemos Na constituinte Bota o Brasil aqui Então Não vamos ter medo Da cara do Brasil O índio fala Na plenária Os negros falam Na tribuna As mulheres falam Os homossexuais falam A UDI fala Trabalhador sem terra Fala Sindicalistas falam E aí Nós produzimos Com essa desinterdição Da agenda Um caminhão O que que nós fizemos Em 2002 Desinterditamos A agenda do país O Lula foi sábio Não deixar o país Quebrar no colo dele E foi uma opção Muito dura Muito difícil Mas ao mesmo tempo Não quebrou E ele colocou A agenda social Da inclusão social E aí olha Bolsa Família Luz para todos Microcrédito Se articulou Na ideia De universalizar Direitos Que é isso aqui Está dito Pelo Luiz Guimarães Constituição Coragem E não é por acaso Márcio Que essa fala Do Luiz Guimarães Só saiu Na primeira edição Na constituinte Depois foi Apareceu Apareceu Onde ele coloca aqui A constituição Cidadã Constituição Coragem Por que? Porque a direita Queria fazer A revisão Constitucional Em 93 O Fernando Fez as reformas Do movimento Teoliberal Fernando Henrique Cardoso Consegui Discurso Isso aqui Produz Ingovernabilidade Por isso Que aqui tem Uma frase Do Luiz Guimarães Ingovernabilidade E a fome E foi esse sentido Que o Lula Colocou Quando criou O programa Fome Zero E o Bolsa Família Ingovernabilidade E a fome E a miséria E o desespero E eu acho Que essa esperança É a política Que é O arquiteto Dessa construção E sem o PD Olha Era muito difícil Chegar Você diria Que os governos Dos anos 90 PSDB Incluído Representou Um freio Conservador As transformações Do Brasil E o acúmulo De forças Que vinham Já desde a transição Foi um freio Conservador E uma nova Agenda Da direita Porque é importante Um dado aqui Quando nós fizemos Essa constituição Estava no auge A alternativa Tatia Higa Inglaterra Estados Unidos E essa constituição Não é neoliberal O que que o Fernando Ricardo Fez Além da reeleição As reformas Econômicas Privatizações Mudar o conceito De empresa nacional Com a ideia De que Essa constituição Produzia Governabilidade Nesse sentido Foi um freio E ao mesmo tempo Um atalho E nós resistimos Retomamos isso Retomamos isso Com a eleição do Lula Por exemplo Eu vou dar um exemplo aqui A privatização Da Embratel O maior prejuízo Para a nação brasileira Em matéria De defesa Hoje o Brasil Está sem satélite Porque os dois Da Embratel Foram privatizados Entendeu É concreto Além Dos direitos Dos trabalhadores Que houve uma resistência Uma guerra Porque queriam fazer Uma reforma Na CLT Para eliminar direitos E teve por isso Que a mobilização Foi fundamental Portanto Foi um atalho E um freio Vamos fazer esse contraste Porque de maneira geral A leitura que se tem Dos anos 90 Montado Pela perspectiva neoliberal Foram os anos De modernização do Brasil Mas na realidade O que a gente olha Com muito cuidado É que percebe que essa modernidade É uma falsa modernidade Ou uma modernidade conservadora Uma modernidade conservadora Que concentrou renda Não realizou a reforma agrária Não garantiu direitos E adequou o Estado brasileiro A uma visão neoliberal Portanto eu acho Que é uma modernidade conservadora De direita E produziu a paz Dos cemitérios O desemprego O desânimo A baixa autoestima Da população São gerados Por essa circunstância Em que a perspectiva De futuro É vez mais distante Com a ideia Elitista Que vem desde Da fundação Da nação brasileira Que é a ideia Do preconceito A ideia do povinho A ideia de que O povo brasileiro Tem defeitos É isso É aquilo E o que nós fizemos A maior revolução Que nós fizemos Foi na cabeça No coração Na mente Autoestima Confia em você Vamos enfrentar Vamos resolver Você tem toda a razão Com essa tua avaliação Porque o silêncio Dos cemitérios Não gera manifestação Ao contrário Que nós verificamos Nas manifestações De junho E julho Que o povo Foi à rua O povo se sente Confiante De que é possível O Brasil Avançar mais Não são manifestações Que defendem A volta ao passado Do contrário Do contrário São indicações De que o brasileiro Quer mais E resultado Do que ocorreram Nos últimos Dez, onze anos Mudanças Que ocorreram No Brasil Fortaleceram Uma nova estrutura social Em que o protagonismo Voltou a ser o povo E não uma elite Que colocava para si Os destinos da nação Exatamente Olha bem A ideia de processo É fundamental A presidente Dilma E o PT Defenderam Fazer a reforma Política Através de um plebiscito Márcio Eu tenho aqui Um documento O PT defendia Na convocação Da constituinte Um plebiscito Aqui ó O PT e a OAB Rejeição Do plebiscito Pela comissão Mística Do congresso Nacional A proposta A OAB Apresentou E o PT Apoiou O que que era Era um plebiscito Para uma Assembleia Nacional Constituinte E a gente Voltou agora Aí tem uma lição Fundamental Que eu acho Importante Para o PT Nós não Podemos perder A esperança E a persistência De sempre Lutar por esses Objetivos Isso aqui Foi de 83 85 35 Quer dizer Se a gente Chegasse a dizer Fomos derrotados Acabou Aí Nós íamos Papai dos cemitérios Muito bem Nós Estamos aqui Encerrando O terceiro bloco Nós temos Esse diálogo Aqui Um diálogo Bem informal Muito tranquilo Sereno De uma personalidade Reconhecida Entre todos nós Deputados Exagenuíno E De imediato Vamos então Para o quarto E último bloco Em que as questões São livres Nós recebemos aqui Muitas questões Há uma Variedade De temas E queria De imediato Começar Com Uma pergunta Que vem do Rio de Janeiro Rui Gonçalves Que pergunta A respeito Da juventude brasileira Foi um líder estudantil Que conhece Perfeitamente A métrica Do trabalho Com a juventude Nunca deixou De ter esse contato Futuro da juventude brasileira Em que perspectiva Você colocaria Eu coloco na perspectiva De garantir direitos Para a juventude E Ter confiança Na juventude Como protagonista Como capaz De construir Caminhos E alternativas Democráticas Cada época Tem a sua Geração Eu sou da geração Do que é proibido Proibir A geração Que era específica Marcada pelos anos 60 Hoje a juventude Inicia muito cedo Os enfrentamentos Do emprego Das oportunidades Dos direitos E eu acho Que quando o nosso governo Discute políticas Para a universidade Políticas para a juventude Discute Várias políticas públicas É uma confiança Muito grande Que a juventude Tem que ser protagonista Não precisa de Da lição Nem precisa De oráculos Deixa a juventude Se libertar Do autoritarismo E dos preconceitos Perfeito Outro Outro tema Colocado aqui Está relacionado Ao que você Inclusive Já chamou atenção O tema Da reforma política E aqui a Júlia Dias De Belo Horizonte Também nos acompanha E enviou a sua questão Está preocupada Em saber Como é que a sociedade É envolvida Na reforma política Porque aparentemente Há um certo Distanciamento Como envolver A população Nessa temática Da reforma política Aí eu vou na linha Do reformismo radical Claro Sem uma Um certo enfrentamento Sem a participação Da sociedade Sem uma Uma interação Do movimento social Da sociedade Da cidadania Com as instituições Políticas Nós não faremos Uma reforma política E sem uma reforma política A direita Vai continuar Criminalizando Judicializando Deslegitimando A política Porque a deslegitimação Da política É o caminho Para o atalho A soberania popular Porque a soberania popular É a expressão Da política Enquanto Associação De homens e mulheres Cumprindo o direito Portanto Eu acho que nós temos Que fazer um movimento De reformismo radical Que é a reforma política O Congresso Sozinho não faz Sem a reforma política Que nós estamos vendo De alguma maneira Também é uma substituição Do papel Dos partidos Quando A representação Político-eleitoral Depende De um financiamento Fundamentalmente É um financiamento Privado Já inclusive Manifestações Até de empresários Dizendo que eles Já detêm Um certo número De parlamentares E De certa maneira A população Não compreende Essa questão Do financiamento Das eleições Vem por contribuições Resultante Do setor privado E isso termina Dando uma Distorção Na representação Você foi É muito grande A distorção E eu vivi Esse dilema E sofri Esse dilema O financiamento Da política É uma das condições Para se radicalizar A democracia E o financiamento Tem que ser público O financiamento público Com total transparência Por exemplo É um absurdo Uma empresa Uma SA Um CNPJ Financiar Porque ele não vota Quem vota É CPF Você podia até Ter contribuição Individual com limite Porque o cidadão vota O cidadão vota E depois Eu acho que nós Tínhamos que ter Uma funcionalidade Diferente Das instituições Câmara E Senado Uma relação Mais adequada Dentre os três poderes Porque o poder que expressa A soberania popular A soberania popular É o poder que vem do voto Por isso que o Congresso Ele expressa a pluralidade Da soberania popular A funcionalidade dele É fundamental para isso E eu acho que nós deveríamos Aumentar a participação popular Por exemplo Em vez de um 1% das assinaturas Nós deveríamos no mínimo Reduzir Para 0,5% Ou até mais Para facilitar Referendo Plebiscito E consulta popular O povo vê suas questões Colocadas Não só o povo Apresentar Suas propostas Como ele ter acesso As comissões Na hora da defesa Porque veja bem Nós não puder A democracia Não pode caminhar Com essa dicotomia Rua Instituição Nós temos que fazer A química Rua Instituição Rua Instituição Nesse sentido A Luísa Rios De Florianópolis Direciona uma questão Indagando A sua avaliação A respeito Da proposição Que a presidenta Dilma Fez Em relação Com o plebiscito Eu defendo O plebiscito Como o caminho Para mobilizar A sociedade E criar Uma energia Política Para a reforma Porque a reforma Ela é Uma questão Estratégica Para a democracia No Brasil A democracia Márcio Nós temos 25 anos De período Democrático Se consolidando A humanidade Tem várias Experiências Na sua história A democracia É a obra humana Mais fantástica Ela não é perfeita Aliás Quando você vê Muita gente Falar em perfeição Desconfie Ela não é perfeita Mas ela é Uma experiência Fantástica E a esquerda Aprendeu Na própria carne Que a democracia É um meio Um fim Nesse sentido O PT Me ensinou Muito E eu aprendi Muito com o PT Por isso Que essa experiência Nossa tem que ser Fortalecida Com uma reforma Política Que Financiamento público Fidelidade partidária Porque se a gente For discredenciar Os partidos Nós vamos cair No autoritarismo De nova forma O partido Ele é uma expressão Da vontade Programática De um grupo De pessoas Que expressa Os seus objetivos E é legítimo O partido Disputar o poder É legítimo O partido Manter o poder É legítimo O partido Fazer aliança Essa história De que política É sinônimo De falcatrua Aliança É ruim É uma visão Preconceituosa Se essa visão Tivesse Na época Constituinte Não tinha saído isso Porque falava Toma lá da cá Os cinco anos Concessão de rádio Agora O que predominou As transformações Políticas E econômicas E sociais Dessa carta Por isso Que nós temos Que tirar A política Dessa ideia De criminalizar E judicializar Tudo através De uma reforma Democrática Mudando um pouco De tema E aí Vários Companheiros E companheiras Me selecionaram A Juliana Moraes Do Rio de Janeiro O Carlos José Aqui de São Paulo Paulo Monteiro Também de São Paulo E questionam A respeito Da sua Presença Já há muito tempo Como aliado De setores Como as mulheres Do movimento LGBT Como é que você avalia Essa onda mais conservadora Que nós estamos tendo Num período mais recente Que contaminou Inclusive parte Do debate eleitoral Olha Eu participei Na Constituinte Na bancada Do Batom Tinha a bancada Do Batom Na Constituinte Que era a bancada Que defendia O direito das mulheres Eu defendi Na Constituinte O direito A orientação sexual Que era a bandeira Do movimento E aí E participei Na Constituinte De todos esses debates Assim como é radical Ter emprego Ter comida É radical Combater o preconceito De sexo De raça De cor Nós temos que entender Que o preconceito Ele é uma negação Da condição humana Libertária Essa condição humana Márcio Tão bem colocada No filme Da Hannah Arendt Quer dizer A direita Ela procura criar Um moralismo Tacanho Conservador De achar Que o ser humano É apenas Uma peça De uma engrenagem Que já está dada Pelo status quo Nós podemos criar Uma nova engrenagem Aliás A história da humanidade Mostra isso Nós podemos criar Novos direitos E hoje nós vivemos Essa fase Portanto Essa pregação Conservadora Ela tem que ser Enfrentada De maneira Democrática Porque Isso representa A negação Do verdadeiro Humanismo Nós não podemos ter O ser humano Dividido E compartimentado O ser humano É uma Totalidade Que expressa Prerrogativas E direitos Por isso Que a Constituição Cidadã Proíbe Preconceito De raça Com idade Proíbe Isso é crime Pela Constituição Portanto Eu acho que Essa onda Conservadora Tem que ser Enfrentada Porque Lamentavelmente E eu vi Isso Numa pesquisa Do latino Barômetro Em que a democracia Na América Latina Tem maior aceitação Do que na Europa A Europa Da Revolução Francesa A Europa Da Revolução Inglesa A Europa Da queda do muro Virando Esses Nichos Esses guetos De preconceito Contra imigrante Contra estrangeiro Contra isso Não dá, né? Quer dizer Então eu acho Que essa é uma bandeira Fundamental E eu tenho um compromisso Político Que nasceu Lá na Assembleia Nacional Constituinte Assim como nasceu Naquela época lá A discussão Sobre, por exemplo A união estável Como condição Para estabelecer A família Não apenas O casamento formal Como nasceu lá A discussão Do meio ambiente Como um capítulo Da Constituição Quer dizer Nós temos que Ampliar Universalizar Esses direitos Como prerrogativas De uma cidadania Ativa Além dela ter Prerrogativa Ela luta por ela Não basta eu dizer Eu quero Eu quero E vou lutar Por isso Realmente Um momento Interessante Essa perspectiva Da luta democrática Você é Uma personalidade Com princípios E práticas democráticas Revelou isso Ao longo Da sua trajetória De luta Pela liberdade Liberdade de expressão Liberdade de participação Você ajudou A construir o país Que nós temos hoje Pela sua Trajetória De representante Popular Eleito Democraticamente Construiu Parte importante Da nossa Constituição Dirigiu Instituições Democráticas Como a UNE Como o Partido Trabalhadores Aqui tem uma pergunta De Francisco Carvalho Aqui de São Paulo Que é um pouco De entender Como é que a sua cabeça Administra Você Um homem Comprometido Com o princípio E a prática Democrática Como Vivendo num regime Democrático Como estamos vivendo E ter passado Esses últimos Dois anos Sendo julgado Pelos meios De comunicação Sendo penalizados Sem ter a possibilidade Do direito de resposta E a possibilidade De fazer um diálogo Uma interlocução Como é para você? Olha É um turbilhão Na cabeça E que você mistura Na política O que eu chamo De poesia e sangue A política Tem essas duas Facetas Poesia e sangue Mas nunca perdi A esperança De ter A consciência Dos inocentes E que a verdade Mais cedo Ou mais tarde Prevalecerá Eu acredito Naquela fase Que a verdade É revolucionária E outros dizem Também Que a verdade Ela é libertadora As duas frases São corretas Eu era Presidente do PT Fui condenado Pela mídia Previamente Porque era Presidente do PT Sou inocente Não cometi Nenhum crime O que eu assinei Pelo PT Foi legal E quitado Com o banco No caso O banco rural E a única coisa Que eu faço E fiz Foi a articulação Política Com a bancada Do PT Com os partidos Aliados Com o movimento social Portanto É duro Porque você tem Uma Você teve A experiência Da prisão E da tortura No período Da ditadura Né E você tem Uma experiência De Um novo tipo De opressão Um novo tipo De discriminação Um novo tipo De preconceito E é necessário Ter muita Energia Ter muita esperança Ter muita confiança Para não perder A cabeça Eu não perdi Minha cabeça Eu estou com a cabeça Confiante Na vitória Desse projeto Na minha inocência E vou lutar Por ela Quando E onde For necessário Você não tem Ressentimento Eu aprendi na vida A não ter ódio Nem ressentimento Ódio e ressentimento Faz mal Te prejudica É claro Que você tem dor Tem pesadelo Isso eu tenho muitos Alguns se misturam Mas ódio Não tem Ressentimento Não tem E eu não posso Aplicar a lei Do olho por olho O que o adversário Faz comigo Eu não posso fazer Com o adversário Porque eu prego Uma sociedade Emancipada Dessas tragédias Desses males E dessa violência Que às vezes Está no olhar Às vezes Está no grito Às vezes Está na porrada Às vezes Está na falta De direito Na falta de comida Mas é violência Às vezes Um olhar É violento Uma palavra É violenta Por isso que eu acredito Nesse humanismo Libertador E democrático E eu continuo Como militante esquerda Socialista Petista E vou lutar Com todas as minhas energias Defendendo Esse projeto Emancipatório Para o Brasil Que faz parte Da minha vida Das minhas entranhas E é isso que me anima A enfrentar As dificuldades Bem Este é o nosso deputado Exageruíno É uma figura Ímpar Segura humana Talhada Pela realidade Apesar das dificuldades Não baixa cabeça Que se mantém confiante Na transformação do Brasil A personalidade Que traz o seu otimismo A credibilidade Não obstante as dificuldades Os problemas Os problemas existem Mas existem para serem superados E a sua demonstração É certamente Um estímulo Um sinal Para milhares Milhões De filiados Ao Partido dos Trabalhadores Que reconhecem Na sua trajetória Uma possibilidade De seguir a frente Obrigado Por sua participação Por seu testemunho E seguimos em frente Eu agradeço E foi um testemunho Em que Não foi apenas formal Eu me emocionei muito Com esse tempo em mente Muito obrigado De coração Obrigado Um abraço a todos Que nos acompanharam E nós vamos seguir Nesta série de entrevistas Dando a oportunidade Para você que nos acompanha Ter uma visão mais ampla Do Brasil Aqueles que ajudaram Nos ajudam E ajudarão A continuar transformando O Brasil Na busca de um país Solidário Um país democrático Um país para todos Obrigado